Bom dia galera, bom dia traders iniciantes, traders iniciados, Biridin Trader aqui começando mais um estudo pré-market hoje terça-feira, 5 de 5 de 2020, 5 de maio de 2020, uma terça-feira, são 8 horas da manhã redonda aqui, em ponto Bom dia a todos, deixem o seu like, a gente agradece pelas visitas que o nosso canal tem recebido a gente agradece a galerinha que é fiel ao nosso canal aqui, nos segue, deixem o seu like aos novos visitantes se inscrevam no canal, cliquem no sininho, o canal ele é pequeno, porém seletivo, a gente preza mais por qualidade do que por quantidade a gente não cansa de falar isso, e vamos que vamos galera, se vocês acham de novo que a gente está agregando alguma coisa por gentileza, deixem o seu like, comentem, recomendem o canal para os seus amigos, parentes e enfim, para aqueles que acreditam que dá para ganhar alguma grana no mercado financeiro, particularmente aqui no mercado de renda variável e em day trade, em mini dólar, o nosso gráfico da esquerda aqui, e mini índice, gráfico da direita ontem foi um dia muito legal, na doleta, ela abriu guepada para cima, no alvo de número fi, número áureo, número de ouro quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, veja aquele vídeo na playlist, na nossa playlist aqui no canal do youtube na pasta educativos, veja o vídeo denominado, é a magia do número fi, né, isso não é invenção nossa, isso é coisa de muitas, é quase milenar, né, isso é da época da série de Fibonacci, né, entre o século 12 e 13, né, e a gente vê isso acontecer na natureza, tanto no seu comportamento estático quanto dinâmico, e é intrigante, é muito interessante isso aí no mercado financeiro não é diferente, né, o Elliot foi quem enxergou isso aí, na virada aí do século 19 para o século 20, né e viu que esse número ele é bastante, principalmente no mercado de alta liquidez, ele é bastante obedecido e baseado nisso, estatística e probabilidade, paciência, né, gestão de risco e de comportamental e psicológico a gente criou o setup SNAP 382 que está nos dando grana e uma certa consistência, ok, é isso aí não esqueçam de dar uma olhada lá no nosso site, que foi inaugurado aí no domingo agora, antes de ontem, domingo, né onde a gente fez um pré-lançamento do treinamento 1.0, e vejam também após navegar no nosso site que está aqui embaixo no link, né, é o HTTPS www.billydin.com, sem o BR, é .com, né, onde a gente explica uma série de coisas, o site está começando, a gente vai desenvolver o blog outros tipos de treinamento, não só o online, como mentoria que já está aberta também a gente está somente fechando o questionário para responder a quem estiver interessado em mentoria além da possibilidade de treinamentos online, né, perdão, online, presencial, que depende da demanda, né, da procura e do local, da cidade onde ele eventualmente pode ser ministrado também, galera, está descrito lá na página treinamento do nosso site o tal do grupo né, o que a gente chama, eu chamo tal porque muita gente que é sala e tal, ela não é sala é um grupo de estudos restrito, fechado né, VIP que a gente já mantém aqui com o nosso petit comité porém, para ter uma segunda turma, a gente precisa primeiro dar uma passada geral nesse treinamento 1.0, porque se alguém entrar nesse grupo zerado, a produtividade do grupo é muito prejudicada diferente do nosso petit comité que nos acompanha aqui, tem gains aí quase que diariamente, ok vamos que vamos a nossa agenda aqui, ela está mais ou menos né, dados políticos, a gente praticamente não tem nada, nenhuma novidade, né continua aquela briga lá Trump-China Trump nem Xi Jinping, né, Estados Unidos-China como eu já falei, a gente acredita, a gente vê né, sinais de que os Estados Unidos estão perdendo a hegemonia e isso dentro da de duas ou três décadas deverá se confirmar, né onde a China passará a ser o primeiro país econômica e politicamente mais forte no planeta Terra né a gente teve aqui, galera a gente a maioria dos países, né enfrentam hoje todos os países enfrentam o problema da Covid-19 e o Brasil, ele tem uma tempestade perfeita além da Covid-19 cujas consequências não precisa falar pra ninguém né, tá todo mundo preso em casa a maioria em quarentena a gente tem a outra crise que é política devido a nossa fábrica de confusões e vai e vem e decide e desdecide do nosso presidente eu diria que o país ele tá desgovernado, né e o presidente parece não ter muita noção de uma série de coisas, né principalmente em relação ao marketing político né realmente muito complicado basta citar um exemplo do namoro dele com esse centrão que é aqueles mais de 200 deputados aí eminência parda que pouca gente conhece, né e onde o Valdemar Costa Neto aquele que foi preso pelo mensalão, etc tá ditando as regras e provavelmente vai colocar alguém no lugar daquele Anderson que é aquele aquele servidor público, né que em todas as reuniões aí do Ministério da Saúde ele falava dos números, né daquelas projeções na época do Mandetta ele até depois que o Mandetta saiu andou aparecendo então Valdemar Costa Neto Neto de novo na jogada graças à negociação do Bolsonaro com o centrão e ele faz parte desse centrão que inclusive não apoiou o Bolsonaro na campanha dele então é aquela história, né dependendo pra manter o poder o pessoal faz acordo até com o diabo impressionante mas vamos que vamos de qualquer maneira a gente como tri tem que surfar o que aparece na nossa frente naturalmente mantendo a nossa técnica que é setup estratégia gestão de risco e do comportamental e do psicológico galera a gente tem ainda o Itaú cujo lucro no primeiro tri a gente está em a gente está em pra quem não sabe a gente está em plena época de publicação dos balanços do primeiro tri trimestre de 2020 nos Estados Unidos também grandes empresas já até colocaram o seu balanço e aqui nós seguimos com a publicação dos balanços isso é obrigatório pela CVM pela regulação etc, etc e o Itaú teve uma queda de 43% no seu lucro líquido o Bradesco já havia publicado um pouco abaixo de 40% na queda do lucro líquido e o Itaú com queda de 43% nesse primeiro tri então mais um motivo para a gente não ficar pensando em investir em papéis e ações e o nosso mercado continua hoje os mercados estão para cima ontem estavam para baixo mercados internacionais e a gente continua nesse lenga-lenga na Europa na Ásia realmente estão aliviando aí a questão do isolamento social da quarentena em função de diminuição dos números de casos de contaminação aumento dos curados e diminuição das mortes Estados Unidos a curva está começando a achatar também muito embora lá o negócio está feio 70 mil mortos é brincadeira algo em torno disso ok então em função disso os mercados estão otimistas Europa e futuros americanos petróleo para cima também petróleo super volátil mais 10% menos 5% então é isso aí galera em função disso vamos dar uma olhada aqui na agenda para a gente continuar nos estudos pré-market de hoje terça-feira 5 de maio de 2020 vamos dar uma olhada aqui na agenda na minha opinião galera quem realmente quiser passar tensões etc tem que manter uma carteira de ações manter carteira de ações só se for para o lucro para o longuíssimo prazo quem estiver pensando em fazer swing trade eu por enquanto não recomendo o mercado está muito indefinido ainda e a gente não deixou de enxergar uma baita de uma recessão durante esse ano tanto que tem projeções de PIB para o Brasil de menos 5% de mais de menos 5% Estados Unidos também haja vista a quantidade de pedidos de auxílio de desemprego dos Estados Unidos na semana passada mais de 22 milhões de desempregados então a coisa é complicada bom mas olhando a agenda aqui galera nossa agenda a gente tem aqui às 9 horas o PMI industrial ou melhor produção industrial brasileira não precisa dizer que virá um número bem baixo aqui tem uma projeção de menos 1,5% 1,6% a gente acredita que talvez venha até menos do que isso ninguém está comprando praticamente nada da indústria exceto alimentos e produtos essenciais então às 9 horas vem na abertura a gente tem essa publicação aqui do PMI industrial detalhe teve um mês não sei se foi dezembro ou janeiro que veio uma surpresa veio super positivo os mercados lá fora estavam para baixo e aqui o mercado abriu super para cima depois se alinhou os mercados lá fora e aí caiu o dia inteiro porque eu fiz uma venda no mini índice logo na abertura peguei esse gap up que ele abriu em função dessa surpresa positiva da produção industrial coisa que é muito pouco provável que aconteça agora então às 9 horas a gente tem aqui dois tourinhos às 9h30 a gente tem dados de importação e exportação americano e dois tourinhos que pode dar uma chacoalhada no mercado muito embora de novo balanço aqui de trades de negócios nos Estados Unidos entre importação e exportação pode ser que dê uma chacoalhada mas muito provavelmente esses dados virão não muito otimistas ok aí seguindo aqui com a agenda e tal 10h45 a gente tem aqui um índice de compra de serviços de gerente de compras de serviços dos Estados Unidos é um PMI composto aqui market e o PMI de serviços que é o índice de gerente de compra de serviços dois tourinhos também pode dar uma chacoalhada no mercado um tourinho praticamente não acontece muita coisa dois tourinhos atenção três tourinhos sim três tourinhos tem uma grande chance de balançar bastante o mercado é como isso como acontece no payroll que a sexta-feira inclusive primeira sexta-feira útil do mês acontece às nove e trinta quando os Estados Unidos publicam juros também às quinze horas são três tourinhos então normalmente chacoalha então às dez e quarenta e cinco a gente tem esses dois tourinhos aqui esses dois indicadores depois disso às onze horas a gente tem aqui um índice de gerente de compra de não indústria não manufatura três tourinhos aí tem que ficar esperto também tem uma previsão também de dar uma queda em função das consequências da covid dezenove ok às quinze horas a gente tem fala do Bosteck do Bullard dois membros aqui do Federal Open Market Committee que é o copom deles lá parecido com o nosso copom é o Comitê de Política Monetária Federal Open Market Committee Comitê Federal de Mercado Aberto às quinze horas e às dezessete e trinta a gente tem aqui uma prévia do estoque de petróleo que normalmente é publicado toda quarta-feira às onze e trinta seria amanhã mas hoje a gente tem isso aqui então o resumão de hoje basicamente é isso às nove horas produção industrial no Brasil às nove e trinta a gente tem aqui balanço de importação exportações americanos dez e quarenta e cinco índice de gerente de compra de serviços aqui composto nos Estados Unidos depois disso a gente tem às onze horas aqui aliás a gente tem às onze horas esses três tourinhos que é o mais importante além desse um índice de gerente de compra de não manufatura não indústria quinze horas dois membros do Federal Open Market Committee americano falarão e às sete e trinta uma prévia do estoque de petróleo vamos dar uma olhada aqui galera agora nos mercados lá fora mercados lá fora galera pelo site Investing Com estão para cima como eu falei agora há pouco em função do afrouxamento das medidas de isolamento social que ocorre na Ásia que ocorre na Europa e nos Estados Unidos já tem até uma programação a gente vê aqui futuros americanos SP500 Dow 30 e Nasdaq acima de 1% deu até uma melhorada porque mais cedo estava abaixo de 1% então aqui SP500 futuros mais 1.13 Dow 30 mais 1.15 e o Nasdaq futuros aqui em mais 1.25 na Europa tudo no verde também DAX Frankfurt Alemanha mais 1.45 FTS Londres FTS E100 mais 1.42 CAC Paris mais 1.66 e o Ibex na Espanha mais 0.76 finalmente os futuros americanos aqui se alinharam aos índices europeus esses três indicadores aqui SP500 Dow 30 e Nasdaq são futuros americanos e aqui embaixo DAX FTS E CAC Ibex são mercados à vista abertos relógio verdinho então é o mercado à vista americano o nosso é o Ibov aqui com essas cinco ações que a gente chama de Bruce Chips que são os três bancos Petro e Vale que tem maior peso mais de 30% no peso da composição da carteira do Ibov que tem mais de 70 ações na Ásia fechou sem direção Xangai fechou relógio em vermelho mercados fechados fechou em mais 1.33 porém Nikkei e Coreia do Sul Nikkei e Cosp aqui Japão e Coreia do Sul fecharam bem negativos Austrália positivo acima de 1% Hong Kong Hang Seng em torno de 1% Petróleo para cima alta volatilidade o Westex Index que é o americano o preço do barril do petróleo americano tem muito mais volatilidade e o Brent para cima também significa que na abertura do nosso mercado à vista às 10 horas da B3 as ações da Petrobras serão também puxadas para cima o que em função desse mercado verde aqui a gente acredita verde estarão para cima sugere uma abertura para cima aqui mercados positivos hoje deve dar uma puxadinha maior ainda com a abertura das ações da Petrobras ok índice do medo SP500 VIX índice de volatilidade para baixo aqui menos 3.81 significa que a luz amarela não está acesa se a coisa está mais ou menos menos está menos nervosa lá fora galera então é isso que a gente tem para o mercado de hoje aqui a leitura que a gente faz a julgar por essa leitura como eu falei o mercado deve abrir para cima espero que abrem resistência em abrindo resistência a gente pode pensar até em colocar uma venda dependendo de vários indicadores como bandas de bóling conformação de velas volume distância de ajuste se o mercado parou de subir e assim por diante a gente olha também é importante a gente olhar a gráfica de 2 minutos porque ele ele indica o que vai acontecer com o D5 e a gente aguarda normalmente a confirmação pelos 15 vamos dar uma olhada aqui finalmente nos níveis de suporte e resistência do mini índice gráfico da direita e do mini dólar gráfico da esquerda para a gente fechar os estudos pré-market de hoje galera o mini índice aqui fechou no 79100 encavalado com o ajuste que foi no 79 098 79.098 praticamente 79.100 foi o ajuste de ontem do mini índice encavalado com a marca d'água que é essa linha coral o que a gente vê para baixo em suporte a gente está aqui pelos 15 pelos 15 minutos para baixo a gente vê um primeiro suporte no próprio 79.000 redondo bola que são pontos de suporte existentes os bola os números 000 normalmente costuma ter mais lotes no book são números psicológicos de suporte à existência então 79.000 bola abaixo dele a gente tem o 78.350 o 78.000 redondo 77.930 depois 77.730 abaixo dele o 77.050 77 bola abaixo 77 bola a gente tem aqui uma linha tracejada azul clarinho que é um suporte de diário no 76.470 abaixo dele a gente tem o 76.000 bola abaixo dele outro suporte de diário no 75.590 75.600 abaixo dele 75.230 abaixo dele ainda o 75.000 redondo 75.000 bola depois 74.530 essas linhas horizontais azuis escuras que a gente coloca aqui é para sinalizar pontos de maior de primeira pelo menos quando o preço passa por lá de maior suporte ou resistência se for para cima ok então vamos lá 75.000 bola 74.540 abaixo dele 75.600 abaixo dele 75.200 75.000 redondo 74.540 74.000 redondo 73.300 aproximadamente 340 em suporte abaixo dele a gente tem outro suporte de diário lá no 71.800 só que antes tem que passar pelo 73.000 bola e pelo 72.000 redondo para chegar nesse 71.800 que é outro suporte de diário para baixo suporte o que é que a gente vê para cima em resistência ok a gente vê ele fechou aqui no 79.100 aproximadamente junto com o ajuste a gente vê o 79.360 79.590 né essas duas linhas aqui são as médias exponenciais de 200 períodos a branquinha exponencial e a azul a simples ou aritmética que são resistências fortes ok então 79.570 79.830 80.000 redondo 80.080 depois disso 80.350 80.800 81.000 bola redondo depois 81.150 81.460 que é uma resistência de diário o Biridini convenciona linha tracejada azul clarinha como suporte de diário e laranja resistência de diário isso aqui está explicado no treinamento 1.0 que a gente explica no nosso site os links estão aqui embaixo e da nossa plataforma EAD também acima disso galera a gente tem acima do 81.470 a gente tem 82.000 bola depois 82.230 83.000 bola 83.050 84.000 redondo bola depois 84.230 a gente não acredita que suba tudo isso mas os pontos estão aí e outros pontos a gente vai cantar no intraday vamos ver a doleta aqui para a gente fechar os estudos pré-market de hoje o mini dólar a exemplo do mini índice também fechou encavalado com ajuste né vamos colocar pelos 15 aqui que dá para enxergar melhor mini dólar fechou no 5554 e o ajuste foi no 5552.83 a marca d'água é o fechamento dele no 5554 e o ajuste a linha horizontal preta no 5552.83 o que a gente vê para baixo em suporte ok o 5528 5505 5500 5486 54 só um minutinho 54 essa linha azul está atrapalhando aqui 5470 depois a gente tem o 5447 junto com essa MME de 200 períodos de 15 minutos que é um suporte de diário no 55447 depois 5436 5401 5400 5390 abaixo disso a gente tem o o o 5400 né 5400 perdão é abaixo dele 5390 depois a gente tem o 5340 que é um outro suporte de diário abaixo dele a gente tem o 5302 e o 5300 para baixo suporte em resistência acima dele aqui a gente na cara dele aqui galera a gente tem o 5560 que a gente vê aqui né essa linhazinha branca ok depois a gente tem uma resistência de diário linha tracejada em lá o 5586 acima dela a gente tem o 5594 5600 5600 5600 5623 5640 essa linha amarela não tem nada a ver a melhor seguidor de estoque 5640 depois 5677 5687 5700 5707 acima disso a gente tem o 5700 e o 5755 aqui galera estão aí colocados os pontos de suporte e resistência do mini índice e do mini dólar né vamos que vamos o preço tem que chegar na gente espírito e sniper é preciso e tenhamos todos uma ótima terça-feira galera vamos que vamos